Fala galera, essa bike aí galera, é a que a gente mais usa aqui ó, pra andar, pra passear, deixa eu só Essa bike aí galera, é a mão na Galera fala que ah, ele faz tudo com peça, não galera, ó, esse gafo aqui é totalmente quebrado ó Soldei ele aqui ó, bem aqui dentro do espigão e ali do outro lado ó, tá soldado Então, eu restaurei, recuperei o gafo, eu poderia muito bem ficar sem bicicleta, sem andar, mas aí o gafo Eu tava andando ali, vi esse gafo aí ó, aí soldei ele ali ó, bem ali assim, soldei ele Aí deu pra botar na bicicleta, porque o daí, a parede ficou tão fina que ele ficou se rasgando Foi o que aconteceu, eu fui levar a mulher aqui no varão, a bicicleta, buf, desceu, a gente caiu Aí a parede dele tava muito enferrujada e fina Aí agora galera, é como eu queria lhe dizer, a medida ó Eu não falei né, da medida ó, então você tem que respeitar isso aqui ó, do guidom pra cá As principais medidas que você tem que respeitar em qualquer estrutura são de bicicleta Baseando na medida da monarca ó, do guidom pro selinho ó, que é onde vai o corpo sentado Da... Sessenta e três Então com sessenta e três eu vou poder me sentar aqui e a minha mão alcançar de boa o guidom pra fazer curva Caso eu monte um projeto e essa distância eu desce muito pequena, o guidom vai ficar mais ou menos bem aqui Aí já fica muito perto E caso eu faça uma bike maior e o guidom fique mais longe Aí já vai ficar ruim pra fazer as curvas Então isso tem que ser respeitado Outra coisa que tem que ser respeitada é essa distância ó Lá do meio do central ali E do meio do central Até o selinho Isso aqui é a envergadura galera Pra poder justamente você ficar esticando bastante as pernas Na hora de pedalar Senão você vai ficar com a bicicleta como se fosse pra criança Se você não respeita essa envergadura Então nessa envergadura da monarca aqui ó Até a altura do selinho dá Dá setenta Setenta centímetros Então nós não estamos medindo aqui galera Ainda peças Nós estamos medindo a distância da angulação da bicicleta Aí Depois da angulação aqui do Da envergadura E a distância do guidom e do selinho na posição sentado Nós vamos medir a posição aqui ó Aí do meio gatito Depois tá parado Sai do meio É pra ali É pra sear Ó Tá vendo Essa distância entre o pedal E o selinho ó Se você Bota um garfo aqui Que fica muito reto aqui em cima A tendência é esse pneu vir mais pra cá E aí Se você não tomar cuidado O pedal vai encostar aqui Então tem que tomar cuidado A angulação quando você for fazer do garfo Quanto mais ele se deitar pra Assim Mais o guidom vai ficar perto do selinho E consequentemente a roda vai se afastar aqui do pedal Às vezes você quer afastar a roda aqui do pedal Mas não sabe que tem que deixar aqui A altura certa pro selinho Senão vai ficar muito perto também Então tudo isso é em consideração Então Do pedal Por meio do copo Do central Dá exatamente Trinta e um centímetro E aí agora Como eu falei A altura Do pedal Do copo central Por chão É trinta e um Também Dá trinta e um Justamente pra quando Você tiver pedalando Não encostar no chão Aí a altura que fica do chão Então essas são as medidas Por isso que eu disse Que é baseado Na Monark Por que a Monark? Porque ela é uma das melhores bicicletas brasileiras Que todo mundo tem Além de tudo Ela é boa É barato Inclusive O cara disse Que eu tava falando mal Não Eu tava falando mal assim Mas Pra mim é uma bicicleta muito boa Eu gosto dela Eu boto garupa aqui Dá pra levar coisa Eu me sento nela É tanto que a minha é essa daí Que é a minha e a da mulher Que eu dei pra ela Antes Fora essa Eu tinha outra Só que a outra Eu vendi pro cara Bem baratinho Então é Respeitar essas medidas Respeitando essas medidas Aí a partir daí Você vai desenvolver Um quadro do One Chop Ou uma Café Race Qualquer tipo de bike Que você quiser Mas tem que respeitar Essas medidas Outra medida Que você tem que respeitar É a do garfo A do copo Aliás Do copo aqui Do central Até onde vai ser O cubo da roda No caso aqui Na Monark Dá exatamente 40 Dá 50 centímetros Essa medida Pra que? Pra que a roda Não fique muito perto E também não fique muito longe Senão vai larguir ser muito A bicicleta Então você vai fazer Um One Chop Quase todo mundo Quando vai fazer Um One Chop Uma Low Ride Uma Bike Low Ride Uma Bike Low Rebaixada A tendência É a tendência Essa cela Que é lá em cima Baixar Aí vamos supor Que eu baixo Essa cela Bem pra cá Olha a altura Que vai ficar A envergadura Se o central É bem aqui E a cela Vai ser bem aqui Um exemplo Tem aquelas Chop Sela e posição Do guidão Pra que o seu projeto Seja lá qual for Não fique errado Aí você fazendo Então Essa bike é boa Eu comprei ela Por 50 reais Aí eu adaptei Rolamento atrás Porque tinha quebrado O cubo Peguei essa garupa Aqui que tinha quebrado Botei um vergalhão Aqui um pedaço De vergalhão Que eu achei E o garfo dela Quebrou Aí eu achei Um quebrado Aí aproveitei Soldei O guidão É original Só tem freio De um lado Do outro Não tem Pneu é da Monarque Com a área da Monarque Pneu Da Monarque Também com a área Da Monarque Coroa Ah o Z Também quebrou Galera Aqui o Z Eu soldei Eu fiz um passe Aqui Chanfrei Fiz um chanfre Em cone E fui enchendo 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 Porque um Z Desse aqui Galera Você não pode chegar É só juntar as peças E soldar não Você tem que fazer A cavidadezinha De chanfre Enchendo Dando passe de raiz Enchendo 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 Até Senão ele quebra Também já foi quebrado E eu restaurei Então é isso galera Eu faço isso Quando eu faço isso Quando eu não tenho dinheiro Quando eu tenho dinheiro Eu compro novo Por exemplo Quando eu pegar em dinheiro Eu vou comprar um Z novo E botar Mas enquanto eu puder Usar esse aqui Eu vou usar o máximo Só vou mandar ele Pra sucata Quando ele não prestar mais Que aí é o tempo Que eu já tenho Arranjado dinheiro Pra comprar um novo Então comigo As coisas sempre funcionam Assim galera Eu nunca fui muito De comprar coisa nova De sair Pra comprar roupa No shopping As roupas A maioria eu ganho Eu ganho roupa Do meu cunhado Ganho roupa Do meu outro cunhado Tem umas roupas Que eram do meu pai Que não serve mais nele E fica pra mim É assim galera É reciclando E reaproveitando Eu não reclamo não Hoje eu não reclamo mais não Eu dou é graças a Deus Mas é Tem gente que gosta De comprar roupa E tal Comigo nem assim não E foi assim que eu fiz Essa chopper aí Aí tem essas monarcas aí Que é a nossa E a chopper é pra vender Por moleque E se Deus quiser Eu vou mandar uma bike top De novo Uma chopper Boazinha Essa não vai ser barata Vai ser 60 reais E eu vou vender Pra um pivete na favela Eu vou mandar umas fotos Por aqui Na região aqui Onde eu moro Se eu encontrar um cara assim Meio triste Carente Que eu E mano Eu tenho uma bike tão diferenciada Pra você Acreditar no mundo melhor Nas cores melhores E eu Vou vender baratinho Porque E é isso galera Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau